Eu, Débora e Ione estamos aqui juntamente com as nossas amigas preparando os recheios para a Feira de Cuca aqui na Igreja Luterana, na rua Antônio Alves Maçaneiro 214. Faça o seu pedido e venha buscar a sua cuca. E em sábado, Ione, o que acontece? No sábado teremos chá da primavera, uma promoção da OASI, a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangelicas aqui da Igreja Luterana. Venha provar o nosso chá. Temos doces, tortas salgadas e muitos outros. Venha provar!